A rolinha do Planalto, cujo nome científico é Columbina cianopes, é uma espécie de ave pertencente à família Columbidae, que inclui as pombas e rolinhas. Ela é nativa da América do Sul, especificamente encontrada em partes do Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. A rolinha do Planalto possui características distintivas que a diferenciam de outras rolinhas. Ela tem um tamanho médio, medindo cerca de 16 centímetros de comprimento. O macho e a fêmea têm aparências semelhantes, com plumagem geralmente marrom acinzentada no dorso e mais clara na região ventral. Suas asas apresentam uma coloração cinza azulada e uma mancha preta no centro. O macho tem um tom azul brilhante ao redor dos olhos, enquanto a fêmea possui uma marcação branca acima dos olhos. Essas aves são comumente encontradas em áreas de cerrado, campos e matas secas, preferindo habitats abertos. Elas têm uma distribuição geográfica ampla dentro de sua área de ocorrência, sendo vistas em altitudes variadas. A rolinha do Planalto é uma espécie principalmente granívora, alimentando-se principalmente de sementes e grãos. Elas também podem consumir pequenos insetos e frutas quando disponíveis. Essas aves são geralmente monogâmicas e formam casais para a reprodução. O canto da rolinha do Planalto é uma série de notas melódicas e repetitivas, emitidas tanto pelo macho quanto pela fêmea. Esse canto é usado para comunicação entre os membros do par e também pode servir para estabelecer território e atrair parceiros. A rolinha do Planalto, cujo nome científico é Columbina cianopes, é uma espécie de ave pertencente à família Columbidae, que inclui as pombas e rolinhas. Ela é nativa da América do Sul, especificamente encontrada em partes do Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. A rolinha do Planalto possui características distintivas que a diferenciam de outras rolinhas. Ela tem um tamanho médio, medindo cerca de 16 centímetros de comprimento. O macho e a fêmea têm aparências semelhantes, com plumagem geralmente marrom acinzentada no dorso e mais clara na região ventral. Suas asas apresentam uma coloração cinza azulada e uma mancha preta no centro. O macho tem um tom azul brilhante ao redor dos olhos, enquanto a fêmea possui uma marcação branca acima dos olhos. Essas aves são comumente encontradas em áreas de cerrado, campos e matas secas, preferindo habitats abertos. Elas têm uma distribuição geográfica ampla dentro de sua área de ocorrência, sendo vistas em altitudes variadas.